Fruta Baiana Fruta Baiana é gostosa, filhada, flomanga rosa, madura no pé, fruta gostosa é mulher Filhada, flomanga rosa, no pé da madura, fruta baiana é loucura Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher Fruta Baiana é bonita, é da terra é banana frita, açúcar e canela, fruta bonita é aquela É da terra é banana frita, canela e açúcar, fruta baiana é maluca, fruta baiana é gostosa Filhada, flomanga rosa, madura no pé, fruta gostosa é mulher Filhada, flomanga rosa, no pé da madura, fruta baiana é loucura Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher Fruta Baiana é bonita, é da terra é banana frita, açúcar e canela, fruta bonita é aquela É da terra é banana frita, canela e açúcar, fruta baiana é maluca, fruta baiana é gostosa Filhada, flomanga rosa, madura no pé, fruta gostosa é mulher Filhada, flomanga rosa, no pé da madura, fruta baiana é loucura Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher Quem provou da fruta é quem diz, fruta baiana o que é, bonita, maluca, gostosa mulher